Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e hoje nesta terça-feira 11 de julho você vai acompanhar aqui no programa Conexão um passo a passo de como você pode se inscrever para o processo seletivo das vagas que estão abertas aqui na Prefeitura Municipal de Itapes. A gente vai mostrar todos os passos para vocês porque amanhã na quarta-feira às duas horas da tarde termina o período de inscrição então você tem que ficar atento, a gente sabe que está chovendo neste momento aqui na rua mas mesmo assim você precisa ficar atento para concorrer a esta oportunidade de trabalho de estágio aqui na Prefeitura Municipal de Itapes. Bom e a gente vai entrar aqui no gabinete do prefeito Silvio Rafael, gabinete da Prefeitura de Itapes para conversar com o chefe de gabinete Guilherme Chinoff que hoje está totalmente envolvido com essa questão do mercado de trabalho, da seleção, do edital para a vaga dos estagiários e a gente vai entrar aqui, vai bater na sala dele, vai interromper para ele poder explicar para vocês de que forma está funcionando esse processo seletivo. A gente vai dar dois toques aqui na porta, não sei se ele está recebendo alguém ou não, mas eu já vou chegar entrando aqui. Guilherme Chinoff está aqui trabalhando, a gente vai entrando aqui, interrompendo aqui o trabalho dele rapidamente, mas é mais para passar uma questão de serviço para o pessoal. Guilherme Chinoff está chovendo, está cheio aí de trabalho, mas hoje a informação que eu tive ali com o prefeito Silvio Rafael está totalmente dedicado a esse processo seletivo das novas vagas que vão surgir aqui na Prefeitura, vagas de estágio, vagas em diversas áreas, psicologia, administração, direito, estudantes de ensino médio e porque amanhã já termina esse período, então tem praticamente aí 24 horas para o pessoal que está nos vendo na edição de hoje do Conexão se inscrever. Então a gente veio aqui até a tua sala, do chefe de gabinete da Prefeitura de Itapes, Guilherme Chinoff, para você explicar um passo a passo de onde a pessoa entra aqui na Prefeitura, com quem ela fala, o que ela faz, para poder se inscrever nesse processo seletivo que está terminando amanhã. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Voltaire, bom dia aos amigos aí do programa Conexão. Sim, amanhã dia 12 encerra as inscrições para o processo seletivo de estagiários aqui da Prefeitura. Lembrando bem o pessoal para vir aqui fazer a inscrição, todos os estudantes aproveitarem essa oportunidade e venham trabalhar conosco, né? Lembrando amanhã, último dia, procurar o pessoal no setor pessoal, na sala 10 ali, falar com a Carolina e com o resto das gurias ali para fazer sua inscrição. É, e você não pode esquecer que todo esse link, o edital, já está também no novo site da Prefeitura de Itapes, né, Guilherme? Sim, todas as regras estão no edital, só entrar no site da Prefeitura, acompanhar ali, tudo certinho. Bem, agora a gente vai interromper a agenda e o cotidiano aqui do Prefeito Silvio Rafael aqui no gabinete da Prefeitura para fazer esse comunicado importante e acima de tudo, né, esse aviso para quem ainda não fez a inscrição para o processo seletivo dos estagiários aqui na Prefeitura Municipal de Itapes. Não sei se ele pode nos atender aqui. Bom, Prefeito, estou entrando aqui, eu sei que está nessa rotina aqui, a gente está interrompendo até de forma proposital, hoje sem avisar aqui no programa Conexão, porque é mais para dar um aviso mesmo, então a gente nem marcou nada com o Prefeito, ele segue cumprindo a agenda dele e as diligências que ele tem para tocar aqui durante o dia, porque amanhã, Prefeito, às duas da tarde termina as inscrições para o processo seletivo de estagiários e de uma maneira muito transparente, tu tens colocado na tua gestão, que é abrir para a população para que todo mundo concorra a essas vagas e tenha a oportunidade de trabalhar aqui na Prefeitura e começar muitas vezes sua carreira, seja como estudante de ensino médio ou como universitário que está ingressando agora em determinados cursos aqui na Prefeitura de Itapes. Bom dia. Bom dia. Na verdade é uma oportunidade ímpar desse aluno que estuda bastante, que se dedica a ser premiado por isso. Eu digo premiado porque o emprego, o primeiro emprego aqui na Prefeitura, esse estágio, ele propicia para a pessoa um preparo para entrar num concurso mais tarde, aqui também ele vai ser preparado, eles não vêm aqui só simplesmente trabalhar, eles são preparados para fazer um atendimento, muitas vezes numa recepção, outras vezes na contabilidade, outras vezes na própria educação. Então, eu sempre ressalto, é uma oportunidade que eu gostaria que os meus filhos tivessem tido essa oportunidade. Então, quando nós entramos, nós quebramos aquela coisa de indicação política e hoje a coisa é técnica. Quem se dedica, quem estuda, tem a possibilidade de entrar nesse banco de talentos, se fosse na capital seria chamado de banco de talentos, aqui não. É um simples estágio com um processo seletivo simplificado, que dá oportunidade igual para todo mundo. Portanto, você não pode perder essa oportunidade, faça parte do processo seletivo, procure aqui a Prefeitura Municipal de Itapes ou ligue para mais informações no 36725200. Se você vier aqui na Prefeitura, vai ser muito bem atendido pelas pessoas que estão aqui e a gente vai orientar vocês aí até a área competente para você preencher o formulário de inscrição e já fazer parte desse banco de talentos que o prefeito Silvio Rafael acabou de relatar, tendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de estagiários da Prefeitura e desenvolver a sua carreira profissional, aliando sempre com o seu estudo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma